Vamos lá para a POSP, Maria? Vamos lá, Neto. E a gente já começa a falando de história, né? A gente vai relembrar, nessa primeira matéria da POSP, a conquista do voto feminino no Brasil. Vamos ver. No dia 24 de fevereiro, foi comemorada a conquista do voto feminino no Brasil, no ano de 1922. Como não podia deixar de ser, uma professora esteve à frente desta luta. Maria Lacerda de Moura cresceu em Barbacena, Minas Gerais. Ali, se tornou professora e militante feminista. E publicou seu livro, Em Torno da Educação, inspirada pelas ideias anarquistas. Apesar da minha pouca idade, percebi o espírito de classe e de casta e a injustiça com que os católicos estabelecem a diferença econômica e de dominismo entre os colegiões. A escola oficial, a universidade, é tradicionalista, antiga e reacionária. É a escola do passado, com seus erros, absorvente, cheia de velharias poerentas, incapaz de um sonho, incapaz de um protesto consciente, incapaz de um surto renovador. Essa necessidade de expansão acercada pela educação, depois subjugada pela deslealdade de companheiras e pelos castigos injustos da escola e no lar, me ensinou muito cedo a viver dentro de mim mesma. Maria Lacerda foi para São Paulo em 1921, onde conviveu com militantes como o Bertha Lutz e chegou a presidir a Federação Internacional Feminina. De que serve o direito político para meia dúzia de mulheres se toda a multidão feminina continua vítima de uma organização social de privilégios e castas em que o homem tomou todas as partes do leão? Só caminha para a emancipação quem se coloca fora da lei, fora do prejuízo, dos dogmas, dos preconceitos religiosos e sociais, para conhecer-se, para realizar-se. O primeiro Estado brasileiro a garantir o direito de voto às mulheres foi o Rio Grande do Norte em 1927. E quem foi a primeira mulher a votar? Claro, uma professora. Celina Guimarães lecionava na escola normal de Mossoró. Era casada com o diretor e foi a primeira mulher da América do Sul a votar. No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, a PESP estará novamente na Avenida Paulista honrando a história dessas professoras e de todas as mulheres que lutam por seus direitos. Participe. PESP no programa Piracicaba Agora. Muito importante, né, Maria? Tratar sobre educação. E tratar sobre assuntos sobre os educadores também, né? Exatamente. E ainda falando, né, sobre o mês das mulheres, vamos acompanhar, gente? Porque a deputada estadual, professora Bebel, ela promoveu um encontro das procuradorias das mulheres do Estado de São Paulo. A professora Bebel, presidenta da PESP, promoveu um encontro das procuradorias das mulheres do Estado de São Paulo na cidade de Americana, no dia 24 de fevereiro. O evento contou com a presença de várias parlamentares e representantes eleitas, além de diretoras da PESP. Cumprimentar duplamente também a nossa diretora estadual da PESP e secretária de formação da PESP aqui de Americana, a nossa Zenaide, com orgulho, negra, mulher, né? Que faz um duplo embate. Foi muito importante, né, Bebel, abraçar essa causa, trazer para o interior para fazer essa discussão, né? Que bom que tenha vindo para a Americana, mas infelizmente, né, num período em que nós mulheres temos sido muito atacadas, né? Mas essa união, né, do movimento sindical, do movimento social, né, das mulheres que estão no legislativo é muito importante. A professora Bebel também destacou a presença da diretora de mulheres da PESP, Sueli Fátima de Oliveira. O Felipe é secretária de mulheres da PESP, né, uma secretaria que ela defendeu num congresso da PESP. Eu vim de um congresso da PESP, uma conferência de mulheres da Tailândia, e aí nós instituímos, Sandra, as conferências anuais de mulheres na PESP, entendeu? É, mano, elas são anuais, né? Quando vocês ganham um posto dentro da política, para nós mulheres é algo brilhante, porque quando uma mulher sobe, outra vai querer subir também. Nós nos fortalecemos, nós nos espelhamos, por isso que mexeu com uma, mexeu com todas. Mas nós temos que sermos realmente fortes, estarmos na luta. E eu digo realmente aqui, a educação é um grande exemplo também, a PESP também está de parabéns. Estaremos juntos na Avenida Paulista no dia 8 de março com essas bravas parlamentares e com as mulheres representantes dos diversos movimentos sociais. A PESP, no programa PESP, acaba agora. Ô Maria, a gente está acompanhando uma série, né? As duas semanas a gente já está acompanhando aqui, sobre a questão do racismo, né? Em várias abordagens aí. E claro, alusivo aí ao mês da mulher, falando sobre o racismo também, nesse, né? No aspecto das mulheres também, que sofrem com isso, né, Mar? Exato, Neto. E hoje, no episódio de hoje, da coleção antirracista, a gente tem aí uma homenagem às mulheres negras. Vamos ver. E já celebrando o Dia Internacional da Mulher, vamos conhecer agora o episódio Mulheres Negras, da série Coleção Antirracista. A gente tem um outro episódio, que é um formato diferente, que é Mulheres Negras. Que a gente apresenta várias mulheres durante a história brasileira, né? Que é uma homenagem a essas mulheres. Então, a gente pega desde Zassimba, que é uma ex-escravizada, e entrega uma luta, e mata o seu senhor, e liberta vários escravos. Zassimba Gaba é uma princesa da nação cabinda, grande líder na luta contra a escravidão no século XVII. Escravizada em uma fazenda no Espírito Santo, sofreu muitos castigos por causa da sua, digamos, natureza rebelde. A Marielle Franco, né? A vereadora carioca Marielle Franco, formulou projetos de lei e pautas em defesa dos direitos da população LGBTQIA+, e das mulheres pretas e faveladas. Marielle foi brutalmente assassinada, como muitas outras minas, e deixou o seu legado. Então, a gente tem a deputada do Rio Grande do Sul, Antonieta de Barros. Antonieta lutou como uma garota pela educação. Como deputada, fez leis para dar bolsas de graduação para alunos carentes. E também para criar concursos para o magistério, porque até então só entrava na base da indicação. Imagina a panelinha! A mina combateu os privilégios e favoreceu a inclusão, porque acreditava que a grandeza da vida gira em torno da educação. Várias mulheres que a gente quer apresentar para os alunos, para o público brasileiro, para contar a história dessas mulheres negras que foram invisibilizadas ao longo da história, né? Cada três mulheres mortas no Brasil, duas são negras. Em 2019, foram 1.326 vítimas de feminicídio. Nós queremos ter direitos e oportunidades iguais nessa sociedade. Nós queremos ter direito à nossa dignidade humana. Nós temos o direito a uma vida sem violência. E nós temos direito ao bem viver, como diz a Marcha das Mulheres Negras. E, por último, o último episódio chama Branquitude vs Antirracismo, que é um episódio que vai falar sobre branquitude, porque a gente fala de racismo, mas a gente não fala de branquitude. Porque branquitude é o quê? É o privilégio que as pessoas têm, por serem brancas no Brasil, um país que é racista desde há muito tempo. E propõe algumas ações antirracistas, que é para a gente construir uma sociedade menos desigual entre brancos e negros. E a gente precisa do engajamento de pessoas brancas. Parabéns à POS por essa série de suma importância, especificamente essa série falando sobre as mulheres. Quanto informação importante para todos nós, né? E a POS também alerta sobre a campanha nacional de vacinação. Presta atenção. Finalmente, depois de todas as perdas com a pandemia, o Brasil retoma a campanha nacional de vacinação. Algo que interessa a toda a comunidade escolar. Pais, alunos e professores. Por onde passa, ele mexe com as nossas lembranças. É que de geração em geração, de gota em gota, foi com ele que aprendemos que não existe nada mais importante do que a vida. Ei, amigo Zé Gotinha, que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil. E para dar início ao movimento nacional pela vacinação, vai começar a dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para grupos prioritários. Vamos salvar vidas, sim. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. A POS, que no programa Vida se Caba agora, parabéns. Um forte abraço a todos os educadores. É vacinação, viu, gente? Sempre está ligadinho, porque vacina salva vidas, a gente sabe disso, é importante, não é verdade? É verdade. A POS, que no programa Vida se Caba agora, a gente sabe disso. Obrigado.